Olá, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe pra vocês uma história bem legal do espaço mágico que acalma. Preparados? Tum! A porta dos fundos se abriu e Tom entrou rapidamente com uma cara mal humorada. Oi, Tom! Ele fechou a porta o mais forte que pôde. Crash! Gente, posso ver que você está muito chateado. Você quer conversar sobre isso? Falou a mamãe. Não! Tom gritou enquanto chutava a mesa da cozinha. Ai! Ele gritou. Por fim, Tom correu para os braços de sua mãe e chorou e chorou enquanto ela o abraçava. Tom parou logo de chorar e fez duas respirações profundas do jeito que a mãe ensinou. Tom contou para minha mãe como ele tropeçou e quebrou a tigela de argila que tinha feito de aniversário para o papai. Eu sinto muito, Tom. Você estava tão orgulhoso daquela tigela. Você deve estar muito triste por tê-la quebrado. Eu estou triste e bravo, disse o Tom. Olha só. Tudo bem se sentir triste e ficar bravo, mas não é legal machucar a si mesma ou a mesa. Você se lembrou de respirar fundo? O que mais você pode fazer para se acalmar quando estiver chateado? Eu não sei, disse o Tom com uma voz bem triste. Eu tenho uma ideia. Quer saber qual é? Está bem, Tom disse. A mamãe geralmente tem boas ideias. Se você pudesse criar um lugar especial para te ajudar a se acalmar, como seria esse lugar? Tom fechou os olhos e pensou. Já nascei, ele disse em voz alta. O espaço sideral. Ele seria escuro e teria muitas estrelas brilhantes e grandes planetas coloridos e uma nave espacial gigante para eu pilotar. Parece uma ótima ideia. E qual seria o nome desse lugar tão especial? A mamãe perguntou para ele. Será o espaço mágico do Tom, porque será como o espaço sideral e vai ajudar a me acalmar. Tá bom, disse a mamãe. Vamos achar um lugar no seu quarto, onde você pode criar seu espaço mágico. Tom apontou para o canto do seu quarto e eles acharam tudo o que precisaram para criar o espaço mágico dele. Tintas, pincéis, tesoura, cola. Eles vão modificar ali um cantinho do quarto do Tom. A mãe pintou a parede de preto. Tom recortou as estrelas para colar na parede. Eles trabalharam em equipe, juntos para construir o espaço mágico. Eles coloriram bolas de isopor e as penduraram no teto, imitando os planetas. Por fim, Tom pintou uma caixa para ficar igual uma nave espacial e entrou nela com seu sorriso no rosto. A mãe perguntou, como você está se sentindo no seu espaço mágico? E o Tom respondeu, estou muito feliz aqui. A mãe sorriu e disse, agora você está pronto para criar um novo presente de aniversário para o papai? Olha lá, ele ficou muito animado. Algumas horas depois, o Tom começou a criar o presente para o papai. Mas de repente, ploft, a tinta caiu em tudo. Ai, o Tom estava com raiva. Ele sentiu seu rosto ficar quente, os seus dentes travarem e seu coração acelerar. Ele queria jogar as tintas no chão, rasgar o seu desenho. Mas então ele se lembrou do seu espaço mágico para se acalmar. E correu para o seu quarto mais rápido que pôde. Olha como ele ficou bravo. Ele se sentou embaixo das estrelas e planetas. E o Tom esqueceu que estava em seu quarto. E logo pensou, meu rosto não está mais tão quente, meu coração não está tão acelerado. Tom percebeu que sua raiva foi pouco ao pouco para o espaço. Ele estava se acalmando. Olha lá. Ele chegou muito nervoso. Mas depois ele foi se acalmando e ficando tranquilo. Tom estava tão animado. Mamãe, mamãe, meu espaço mágico que acalma realmente funciona. Estou vendo que sim, disse a mãe. Agora você sabe como cuidar de si mesmo quando ficar bravo ou estiver chateado. Sim, disse Tom. E agora eu sei o que fazer para o aniversário do papai. Aí a mamãe perguntou, o quê? O que será que ele vai construir dessa vez? Seu próprio espaço mágico que acalma. Olha lá. Ele convidou o papai para ter um espaço mágico também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima.